A adenosina já tem uma concentração de 140 microgramas por quilo minuto é administrada através de bomba de fusão durante 6 minutos e como ela tem uma meia-vida muito rápida, ela é muito rápida para chegar na concentração do sanguíneo, em 3 minutos a gente injeta o radiofármaco e em 6 minutos a gente nem precisa fazer o antáxido.